Muito bom dia a todos. Este workshop integra-se no projeto, portanto, intermedal N80 e para o motor que pretende promover o transporte intermodal como alternativa ao transporte domino-modal, portanto, ao transporte adormeado. Como todos sabemos, o corredor N80 é um corredor que está com o estimado de carro, que é um corredor que passam diariamente cerca de 11.000 camiões-dia, portanto, é um dos corredores mais congestionados da Europa. Apesar dos esforços, a quadra intermodal marítima e panzeia ferroviária é bastante reduzida, a permanência muito forte do transporte ferroviário, e, hoje, este workshop, naturalmente, é a missão de contribuir para mudar este paradigma e a paradigma com uma maior integração do transporte marítimo curta distância na cadeia logística. Assim, está prevista uma curta apresentação da situação atual deste projeto. Posteriormente, e agradecendo-lhe desejar à ANC, que se organizou a estar presente aqui no nosso workshop, apresentará a sua experiência na prestação de serviços de intermodal e ressources estímiles. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Passa a palavra.